Fala galera, beleza? Galera, hoje eu quero falar pra vocês sobre este Natudite aqui, o composto Natudite. Fica aí no vídeo que vale a pena assistir. Bom então galera, por que que eu disse este Natudite? Pelo fato do seguinte, tem muita falsificação desse seméxito pra emagrecer, pra obesidade. Então por isso que eu disse esse Natudite. Então gente, agora falando dele, ele é um medicamento fitoterápico, a base de sene, gelatina, cáscara sagrada, espirulina, espinheira santa, né? Fucos e carqueja doce. É, eu vendi ele pra duas clientes e uma teve resultado com um frasco só. É, perdeu 4 quilos e a outra perdeu 6 quilos, gente. É, só que o seguinte, vocês tem que se limitar, não pode beber, vocês tem que se alimentar nas horas certas, para tomar o remédio na hora certa. E, assim gente, é, eu quero dar uma dica pra vocês, porque igual, é, as pessoas falsificam muito esse, esses produtos. Principalmente, Natulife, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês o vídeo falando dele também. E esse Natudite. Então, pra vocês não correrem riscos, né? Pra saúde de vocês, é, façam o seguinte, pra vocês saberem se o produto é realmente verdadeiro ou não. Porque, independente da cor da cápsula, independente da embalagem, a embalagem é uma embalagem, é um plástico, é um papel. A cápsula é uma cápsula, né? Você tem que saber o que tem dentro da cápsula. É, e pra você saber se é verdadeiro ou não, você pega, abre essa cápsula e despeja num copo de água. Tá? Se o pó for verde, você tá com o produto original. Se o pó for branco, não é um produto original. Entendeu? É um produto que vai causar riscos pra saúde de vocês. Então, gente, é isso que eu queria falar sobre ele. Fiz um resumo rápido. Gente, efeito colateral. Deu nas minhas clientes? O único efeito colateral. Ir mais vezes ao banheiro. Somente. Tá bom? É. Então, gente, se vocês quiserem comprar, fiquem à vontade, porque é um produto bom. Só que, tomem cuidado, tá? Porque tem muita falsificação. É. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte, compartilha, comenta e ajuda a gente a crescer. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.